Muitos têm falado no potencial da Liga Intercalar como espaço de crescimento para os jogadores. No programa de hoje descobrimos que a competição dos novos talentos cumpre iguais propósitos para todos os intervenientes do jogo, incluindo os árbitros. Temos a possibilidade também de treinar, treinar em competição, temos a possibilidade também de rodar e, portanto, ganharmos ritmo competitivo e temos quando também estamos a fazer uma recuperação física após, muitas vezes, pequenas lesões que vamos tendo, também podemos recuperar fisicamente. Portanto, à semelhança daquilo que acontece com os jogadores e com as equipas, os árbitros e a equipa de arbitragem podem treinar em competição. Além de possibilitar um treino em competição, a prova permite também, tal como no caso dos futebolistas, encontrar novos talentos na arbitragem. Esta Liga deverá também ser uma montra para jovens valores de arbitragem. Portanto, aparecerão com certeza bons árbitros no futuro próximo, portanto, porque têm a oportunidade de arbitrar jogos com jogadores profissionais e com outro tipo de futebol que eles, por princípio, não arbitram porque estão em escalões mais baixos. Paulo Costa, uma das principais figuras da arbitragem nacional, assume-se como um apaixonado da Liga Intercalar. Gosto e sou amante desta Liga porque ela não carrega o nervosismo, a pressão de uma competição profissional. E, portanto, podemos ver jovens jogadores, jovens árbitros, árbitros mais experientes, também jogadores mais experientes e libertos dessa mesma pressão. Quando os jogadores estão libertos da pressão competitiva, muitas vezes jogam melhor, muitas vezes vê-se jogadas mais bonitas, porque os jogadores criam fantasia, arriscam, porque nesta competição podem ter o prazer de arriscar. Quando a competição lhe cria pressão, aí sim vemos um jogo mais conservador e, naturalmente, e muitas vezes, com menos beleza para quem assiste à competição. O gestor de empresas Paulo Costa é árbitro de primeira categoria, tendo iniciado funções na época de 1985-86.